Música Oi oi Bloxie, é a Bloxie Camille E oi gente, eu tô aqui com a Bloxie Mila Oi oi Bloxies E oi Bloxie, a gente tá aqui porque como vocês sabem Sempre que tem notícia, promo code e tudo mais A gente passa aqui no canal da Bloxy Cami E aí gente, a gente vai passar pra vocês mais um promo code novo aqui do Roblox Acabou de sair, vamos lá Cami Sim gente, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Pra não perder nem nada que a gente posta aqui, né Bloxy Milá Pois é gente, tem que se inscrever e ativar o sininho, senão vocês perdem o código E compartilha com seus amigos, porque todo mundo tem que ficar sabendo e ajuda o canal, né Cami Sim gente, então bora lá pro promo code Vamos Ó gente, no caso você vai abrir uma nova aba lá no Google E você vai procurar, pesquisar roblox.promocodes nesse primeiro link Tá bom Daí você vai dar pra essa tela e você vai resgatar o seguinte código Vamos lá Ó, ROS, assim, ROS, man, assim ó, manhã, tá aí, T2020 Assim gente Ai vamos lá Cami Resgatar Resgatar Aê Bora ver gente, vamos ver aqui como que é esse Vai em chapéu Cami Chapéu, né, em chapéu É, chapéu que aparece Ai que lindo Chapéu de bruxo de inverno É um bruxo de inverno Dá pra fazer look no... dá pra gente fazer um look com ele Sim, né Muito lindo Cami Vamos ver como é que fica? Bora Bloks, entramos aqui no Adopt Me Então bora mostrar pra eles, Bloks e Mila Bora Bora Vamos lá, vou botar aqui meu avatar de Roblox e... Olha isso Que lindo Cami Gente, que combina com esse cabelo que eu tô, né Meu Deus Gente, eu amei, é grátis Vocês podem, é grátis É muito bonito Look de Halloween é pra fazer, tem que tapar a orelha pro frio Sim, e até pro ano que vem Se você mesmo não tiver ainda Robux Você, no ano que vem, você pode usar esse capuz, né Muito legal Então corre lá, pega o de vocês, Bloks Compartilha o vídeo pra todo mundo ficar sabendo desse novo promo code E espalha que vocês pegaram no canal da Bloks e Cami Sim, gente Então deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E foi isso Beijo Tchau, Bloks Tchau, Bloks Tchau, Bloks